A Polícia Rodoviária Federal negou acesso a procedimentos administrativos dos agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, dia 25 de maio, em Ubaúba, Sergipe. Para impor esse sigilo, a corporação alegou se tratar de informação pessoal. Genivaldo, que tinha problemas mentais, foi detido por dirigir uma moto sem capacete. Depois foi morto em uma espécie de câmara de gás. Com base na lei de acesso à informação, o site Metrópolis pediu acesso aos autos do processo envolvendo os cinco agentes que assinaram o boletim de ocorrência, o que foi negado.